E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje irei caçar pedras preciosas aqui nos States. Chega aí, galera, vem aqui que eu vou explicar melhor. Seguinte, é... Parece como você vai falar. O negócio é abrível aqui, entendeu? Seguinte, cá estamos, eu e Renan, andando no mercado dos Estados Unidos quando achamos essa baita caixa. Da Discovery, né? Não, da Discovery. Da Discovery Channel. E esse também. Só que o diferencial é, lá no Brasil a gente tem como escavar, mas são aquelas pedrinhas menores, só que esse aqui é um bloco. É um bloco gigante. E a gente pode achar muitas pedras preciosas, olha aqui, amistícia. Só que esse aqui eu posso achar a rubi. Eu tô doida por essa rubi. Mas será que tem todas essas aqui dentro ou é surpresa? Meu amigo, isso tá em inglês. De inglês eu não entendo nada. Então, bora abrir e ver se a gente acha essas pedras, viu? Olha, isso aqui tem quartzo, agata. Ah, é, agata azul, agata vermelha. Agata azul. Nossa, tem agonatista e turquesa. Eu vou fazer um colar. Ah, tem cristal, ó. Cristal rosa. Eu vou fazer um colar de tudo. Então, vamos abrir aqui. E o legal, gente, dos mercados dos Estados Unidos, que tem muita coisa interativa. Então, é muito... Nossa, cara. Abri logo isso daí, quero ver também. Você tava esperando o quê? Um blocão desse tamanho, parecendo um tijolo. Desse tamanho, né? Não é? Mentira. Ah, não, tá bom. Esse tijolo é que eu tava esperando. Um pouco maior. Eu tava esperando desse tamanho, mas parece um sabão. É, porque aqui ele parece ser meio comprido, né? E aqui tá quadrado, mas é legal. Ó. Aí aqui a gente tem o nosso... Utensílios. Que isso? Ah, Zé, acho que é pra ver... Você coloca na pedra, eu acho. Gostei, ok. Isso aqui é o nosso... Caramba, que legal, ainda mais telinho. Tem que ter que ter que ter que... E da Discover. Legal ele lançar um negócio desse. Vamos abrir esse aqui também já, pra ver. Deixa eu abrir esse. Ah, o senhor quer abrir? É, claro. Opa, eu acho que... O senhor quer pedras preciosas, né? Claro que sou eu, quero. Vai. Então, vai, vamos abrir isso aqui. É o oficial da Discover Channel, né? Tinha vários. Nossa, esse aqui é gigante. Ah. É sério, é maior? Por isso que você pagou mais caro nesse, lembra? Não. É a mesma coisa. Ah, não é não, ó. Nossa, esse tem um óculos. Ah, que legal. Uma pedrinha. Aqui, ó, esse sim é o que eu tava pensando, ó. Ele é retangular, não é quadrado, ó. Totalmente diferente. Só que o tamanho é mais ou menos parecido. Tem um pincelzinho, ó. Ah, tá, que eu vou no pincelzinho, do jeito que eu sou bruta. Tem uma rentinha aqui do Pinocchio, um negocinho aqui, ó. E o mais legal de tudo é isso, ó. É o óculos, põe o óculos, pra segurança, viu? Segurança de um, né? Porque só tem um óculos. Acho que é mais pra criança, né? É. O que tem que ser? Borracha? Então, não sei, ó. É cerâmica e steak. Não sei. Trick. É um coisa de cerâmica. Me vem um cartelinho. Vamos ver como é que faz. Tá. Então, vamos começar a abrir as coisas. Pra escavar, e quem sabe, eu acho, alguma pedra preciosa nesse trem, viu? Embora começar a abrir o meu primeiro bloco rabo. De homo. Discover. Tá, vamos lá. Calma aí. Vamos usar nossas peças, né? Usar as ferramentas que veio. É, vamos ver. Que legal. Ele tem que textura, assim, tipo, quando você abre essa parte. De giz. Giz? Giz. Nossa. Quer ver? Ah, nossa. E cheiro? De sabão em pó. Rapaz, cheirei uma... Então, vamos lá. Primeira arranhada. Não. Você vai nesse método mais calmo ou você vai no mais bruto? Que tipo de arqueólogo, sei lá, esse aqui seria? Não, se eu fosse uma arqueóloga, teria que ser bem na calminha, porque eu não poderia... Mas isso é arqueologia ou o quê? Geologia? É, arqueólogo. Arqueólogo é dos osso, né? Não, é tudo que é antigo, na verdade. Então, se tiver uma tumba, você vai fazer igual. Arqueologia acho que é dos osso e geologia é das pedras. Dá o cuidado dela. Por céu. Meu Deus, já. Tá voando tudo. Aqui, ó. Aqui tem duas coisas. Você pode ir batendo com o martelinho em cima. Vamos ver. Aí, ó. Vai, vai. Parece que não serviu muito. Vamos ver. Ó, rapaz. Dá alergia. Mas pensa no negocinho legal, gente. É isso aqui. Você acha uma pedra ou acha outra? Pode ser? Vai. Eu espero achar um rubi. Um rubi logo de cara? Ô, louco. Se eu achar uma pedrinha, não vou ficar feliz, não. Eu quero achar... Ó, tem uma... Nossa, o rubi é bonito, hein? Ó, tem essas pedras aqui. Provavelmente deve ter todas essas. Mas eu quero achar um stone, que deve ser a pedra da lua, é isso? É o stone da lua. Essa... Essa é a ferramenta da outra. Ah, vai ser bem, vai ser aqui. Ai, queria ser arqueóloga. Se você não tivesse comprado essa, não ia ter esse martelinho. Ia pegar um martelo de mecânico. Pera, eu vou... Tem espirador ali em casa? Acho que tem. Tem. Mano, bora. Você até tirou o óculos de proteção, né? Tirei, mas é muito difícil. Deixa eu achar a primeira da primeira? Não. Não? Não, eu quero achar. Não dá, amor. Nossa, que se... Acho que esse açougueiro. Isso aqui é técnica, amor. Tô vendo os negócios voando no chão, voando em tudo. Será que é um vestígio? É um vestígio. Aqui. Achei, achei a primeira pedra. Agora, cuidado, cuidado pra não coisar ela. Ó, agora na... Ai, é uma pedra feia. Não, amor, é verde. Verde. É verde, é rubi? Não, verde não é rubi. Ó, rubi é que cor, amor? Aqui, ó. A rubi é verde, não é? Qual que é? Eu acho que é rubi. Eu acho que é rubi. Mentira, é a primeira? Acho que é, amor. Nossa, a bicha é cracuda, viu? É grande. É grande as pedras? Caramba, amor. Deu certo. Aqui, ó. Ó, vai na técnica, ó. Técnica. A força. Aí, ó. Nossa, cara. Nossa, é grande as pedras. Achei que faz umas pedrinhas, me churuquinhas. Vem, pedra. Vem, pedra. Caramba. A bicha fica incrustrada lá dentro, né? Amor, é rubi, amor. Não tô acreditando. Acho que não é rubi, não, viu? Amor, é rubi. Será? Eu não entendo de pedra, não. Mas, pelo que eu tô vendo as imagens aqui, ó. Tá parecendo essa florida aqui, ó. Não, não brinco com meus sonhos, não. Ó, tem outra ali, ó. Aonde? Olha lá, você já descobriu uma outra. Uhul! Tem duas, descobriu duas. Vamos lá. Tem que ser um negócio bem... Minha arquitetada. Meu Deus. O que? A façanou. Nossa! A façanou, viu? Ui, a boa tá na câmera. Rapaz, Celma. A façanou, viu? Tem que ter vindo dois óculos, um pra ela, um pro curioso. Boa, ela é muito grande. Pô, uma pedrona mesmo, né? Tô com medo de riscar ela. Não, mas é de plástico o negócio aí. Achei outra! Achei outra! Caramba! Taca na água esse negócio aí. Aqui, ó. Achei uma técnica boa, ó. Raspagem. É uma técnica, né? Ó. Foi usada lá nos ancestrais. Calma aí. Será que depois dá pra usar pra lavar roupa? Não sei. Porque o Mark não risca a mesa do homem, né? Ai, arranquei minha pele. É duas coladas. Qual que é essa? Eu acho que é essa pinta e calcite aqui. Nossa, a primeira pedra a gente não se esquece. Eu sempre quis sair aqui, ó. Olha a força bruta que eu tenho. É, ia quebrar os ossos, os dinossauros, tudo. Não, aí ela ia ter tudo. Saiu. Saiu? Ó. Saiu, saiu. Nossa, coisa mais linda. Vamos lavar. Lava. Vem, vem. Nossa, que pedra bonita. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, amor de Deus, que pedra linda. Olha a mão da pedreira. Mas não é rubi não, viu? Não, acho que é aquela verde lá, viu? Não foi enganada. Eu acho que é essa aqui, ó. Florite. É, ó. Joga um feixe de luz nela pra ver. Vamos ver. Ó. Nossa. Não vê nada. Coisa bonita, hein? Nossa, esse aqui eu vou fazer de chaveiro, viu? Gostei, então a nossa primeira pedra é a florite. Que não estava certo. Vem, amor, vem que é sua vez. Tá, bora. Agora é sua vez. Vamos. Você sentiu um arqueólogo também, né? Estirou o boné. Arqueólogo. A coisa ficou séria. Ficou o bocrim também, né? Vai. Vou ver nessa aqui que tá mais fácil, parece. Ó, é uma meio preta. É muito legal isso aqui, né? Vai estar na mão da criança aqui e ela pira. Não, então? Ó, eu vou tirando a camada mais externa dela aqui, ó. Nossa, ele é todo estuprado. Depois lá fora fala o quê? Prático. Ó, tá saindo, amor. Essa cama é bem bonitona, hein? Vai, manda a brasa. Nossa, é muito legal esse negócio aqui. E é legal que tem um monte de brinquedo desses de atividade, né? Tem. É, diferenciado aqui que as crianças crescem brincando com um monte de coisa legal, interativa. Lá nós já... Não, já cresce com o dano de boneco, filho, filho. Cozinha. Achei duas já. Mentira. Ó, achei essa e mais essa aqui, do ladinho. A bonita é essa, vai. Nossa, você vai arrancar essas todas e as outras, todas as outras também? Ah, vou deixar? Ah, entendi essa. É que eu quero arrancar também. Ah, não, eu deixo. Ai, porque você é bruta. Não, eu quero a oficina isso aqui, ó. Arrancar a bucha de balança. O que que aconteceu? Ai, você é pedreira. Ah, quebrou a pedra. Não, não. Não, era duas, era duas pedras. Amor, você quebrou? Não, ó, isso aqui não era pedra não, ó. Ai, que susto. Nossa, eu também achei, eu também achei que eu tinha quebrado a pedra, viu? Eu quebrei um pequeno pedaço da pedra. Ah, amor, depois fala que eu sou. Brutona. Que pedra é essa? É cristal. É cristal. É cristal. É cristal. Mentira, deixa eu ver. Que coisa mais linda. Vamos ver com detalhes. Não, é quartzo ou é dolomito. O cristal é na outra pedra. Não, será? Aqui, ó. É esse quartzo. Ah, quartzo é... É o que, quartzo? Muito bonita. Já pode tirar outra aqui, já? Pode, vai. Eu já vou meter a barra na outra, daí depois você já arranca a outra, tá bom? Vai. Nossa, pior que eu vou contornando ela, eu já bati em outra. Ah. Elas estão todas concentradas aqui. Acredita? Acredito, viu? Eu não vou ser muito bruto, não, dessa vez. Aqui, amor, que coisa mais linda. Que pedra é essa? Não sei, viu? Não achei essa bonita, não, viu? É a resina. Ou será que não é esse monstone aqui, não? Pode ser. Monstone é pedra da lua, não é? Será que eles trouxeram da lua? Não, né? Pra vender assim? Acho que não, viu? Vou tirar. Vou tirar ela. O que? Quebrou não, né? Você não rachou a pedra em dois, não, né? É bom que agora tem uma pedra a mais agora. Porra, você rachou a pedra. Ah, não. É muito bruto. Eu fui tentar pegar e ela virou em dois. Ah, gente, ele quebrou. Não. Olha aí, o tamanho da rachadura. Vou lavar você agora. Deixa eu lavar ela. Deixa eu lavar as duas. Aqui, pega o seu pedaço. Aqui, ó. Leva o pedaço com você. Nossa, gente. Vamos ver como que ela é. Ela é um cristal. Bonitas, viu? Ou era duas? Ah, tá, se lavou. É um cristal. Nossa, que bonita é essa? Essa aqui parece aquelas pedras de mármore, né? Mas qual que é essa? Essa daqui é a resina mesmo, ó. Ah, é a resina, é verdade. E essa daqui é a dolomita. Será que não é cristal, não? Não, não tem nenhum cristal aí, ó. Ou cartes, eu acho que é cartes. Ah, é quartes, será? Eu acho que é. Essa aqui é florite. Nossa, tá, o menino da florite veio bastante, viu? Vai, vai pro próximo. Vamos ver o que a gente vai mais encontrar aqui. Eu achei, Rota. Usa a ferramenta que você tava usando, mas do que jeito? Vaca. É mais prática. Ai, que nem você quebra a pedra. Aham. Aqui, ó. Eu vou tirar essa parte aqui, que não tem nada. Essa parte meio que parece que isso é inútil, né? Aqui, ó. Mas aí nós cortamos aqui o bifão. Nossa, que gostoso. Nossa. Será que não tem nenhum pedaço aí? Aqui, ó. Achei um quadradão. Mentira, que isso? Deixa eu ver. É o calcite. Ah, que lindo. Nossa, que boiça. Essa aqui é bonita, viu? Quadradinha, veio. Caramba, por isso que é importante quebrar, hein? Nossa, que pouco gostoso. Nossa, parece aqueles ASMR lá que... Aqui, ó. Pera aí, põe bem pertinho aqui, ó. Ah, vamos lá. Parece que tá estralando. Nossa, eu adoro escutar. Tem um negócio que você vê no Instagram, essas coisas, que a pessoa aperta aqui assim e ela se desfaz. Eu acho maravilhoso. Pera aí. Aquela areia, né? Sei lá. Acho que não tem pedrinha aqui, viu? Caramba, isso é mais fácil. Pega esse blocão e tenta torcer ele também. Vamos ver. Calma aí, que aqui pode ter umas pedrinhas no meio, sabe? Perdida. Vamos ver isso aqui. Calma aí que isso tá duro, hein? É, mas isso não tem nada, não. Vamos ver. Nossa, isso aí não faz, não? A rapadura. Nossa, mas é muito gostoso você poder brincar, assim, com as mãos e sujar, sabe? É uma coisa que a gente já meio que não tá acostumado, né? Mas a gente tem que ter um cuidado pra não sujar a roupa, não sei o quê, mas o mais gostoso é isso mesmo, né? Ah, não. A minha thumb já foi no meio do mato ali. Cuidado. Cuidado pra fazer igual eu, quebrar a pedra. O cameraman tá de óculos, viu? Proteção de todos. Ó, caiu um pedaço, um blocão, hein? Vamos ver. Será que vai ter algo aí? Difícil, viu? Não, se fosse aquele blocão que nós tava esperando, nós ia ficar aqui até o ano que vem. Dá bem que ela é pequena. Ó, tem aqui, ó. Tá vendo essa pedra aqui? Aham, tem duas aí, pelo jeito, né? Eu acho que tem três, viu? Então vamos tentar aqui abrir bem, agora mais devagar pra não estragar a pedra. Vamos fazer assim, ó. Ai, meu dedo, vai, amor. Você quer um sorvetinho? Mas, ô, peço nos equipamentos bons que eu vou levar pra casa. É, toque. Ai, quero prender o freco. Bata no dedo. Eu tava até estranhando que eu sou ruim de pontaria pra bater mais tela. Fui. Aqui. Nossa, que pedra que é essa? Essa é grande? Mentira, que é a rubi. Essa é a rubi. Amor, mentira. Essa é a rubi. Mentira. Essa é a rubi que tá toda rajadinha, né? Vamos ver. Uh, foi, arrancou. Vamos lavar. Se essa for a rubi... Amor, a rubi vale quanto? Não sei. Pelo jeito é menos de 30 dólares. É a rubi? Cadê? Mas tá uma rubi meio vazificada, viu? Deixa eu ver de pertinho. Tá parecendo laje? Nossa, ela é diferente, né? Achei que a rubi era mais translúcida. Transparente, é. Coloca a luz pra ver. É, eu não tô estraulada nisso aqui, viu? Fui toda iludida. Eu vou pesquisar o preço, vamos ver. Ó. A luz não serve pra nada, eu vou falar. Encosta, encosta nela pra ver. Nada? Não é translúcida não, viu? Gostei mais da florite. Do que a rubi. O calcite também é bonito, até que todas elas. Será que eu vou achar todas essas, ou eu posso achar? Eu acho que vai achar todas, eu acho. E assim, acho que se os vizinhos dali estiverem vendo nós... Ali tem um monte de janela ali, assim. Eles vão ligar pra polícia, vai achar que deve estar fazendo igual o Breaking Bad. As pedrinhas lá, as... Calma, senhor, é só um... Umas pedras preciosas. Achou mais um. Aí, eu acho... São as pedras preciosas. Aí, eu acho que aqui não tem nada, viu? Mas não vai abrir elas. Tá. Ó, o importante é aqui, sabe? Aqui onde... Esse miolo, né? O miolinho. Os miolos onde que tá as bendita, viu? Essa tá prestes a sair, hein? Essa aí é uma brutona, viu? Essa é? Parece que é ferro essa, né? Não, acho que ela é meio translúcida também. O que que tá faltando aí a gente achar? Tá faltando a Dolomita, o Monstone. Vou ter que quebrar aqui, família. Saiu agora, hein? Saiu, saiu. Nossa, que bonita. Deixa eu ver de perto. Ó. Nossa, essa é bonita? Qual que é, será? Eu acho que essa é a... Dolomita, né? É a Dolomita. Acho que é essa aqui mesmo. Eu quero essa Pink aqui. Ah, aqui, ó. As duas últimas aqui, ó. Deixa eu ver elas aí, fincadas. Ó, tá vendo? Ah, tá. Aqui, ó. Já vou arrancar essa, então, pra você. Eu acho que essa de baixo, que é a Pink. Então, vai, vamos ver. Faltam só essas duas últimas. Só. E se tiver uma de brinde? Eu sempre acredito que as empresas vão fazer isso pela gente. Ah, mas não faz. Aí, ó. Ah, já saiu? Aham. Mas essa aqui, o que que é isso? Deixa eu ver. Tá esquisita. Ué, por que que sua mão tá assim? Ah, tá. Nossa, que susto. O que? Era a luz aqui. Ah, tá. Essa aqui eu não sei o que que é. Vai ter que lavar pra ver. Ou eu quebrei. Ih, dessa grandona aqui. Vamos descobrir. Mas acho que não, viu? Eu acho que essa daqui, essa não sei qual que é. Tá igual as outras. Vem cá. Meu senhor. Essa parte é dura, que tá grosso. Me ajuda. E essa daí, acho que essa é uma monstone, eu acho. Uma monstone, hein? Saiu. Eu acho. Será que não é igual não, essas aqui? E elas... Ah, rachou. Será? Será? Acho que não. Acho que não. Vamos lavar todas elas e ver? Vamos. Que aí é pra ter acabado e não ter pra ter nada nessa aqui, viu? Mas vamos terminar de quebrar isso aqui, só pra ter certeza? É, só pra desencargo. Tá. É, eu acho, ó, que aqui não tem mais nada, ó. Tá tudo concretizado. Então vamos lavar as pedrinhas e ver o que a gente encontrou nessa perimeira. Todas pedras lavadas. E olha que coisa mais linda. A única que não se parece é essa aqui, ó. A pink. Porque ela não é transparente, sabe? É rosa, né? Essas que mais parece, essa aqui, eu achei ela muito bonita. E essa da Rubi, que eu não esperava mais, viu? E agora, essa aqui também é a coisa mais bonitinha, toda quadradinha, né? Bora pro outro? Bora pro próximo, que eu vou ter um cristal. Ai, vem, amor. O Renan vai ter as honras de abrir esse primeiro. E isso faz uma baita bagunça. Então vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Bora. Então vamos lá, senhor, o que você vai primeiro fazer. Fazer aquela técnica, né? Qual? Quebrar as beiradinhas. Minha beiradinha foi. Achou algo. Uh, já achou uma pedra. Não achou não? Aí, ó. Não. É ou não é? Branca? Não, não. Isso aqui é o... Só ilusão. Olha lá. Nossa, essa pedra parece que é mais dura. Maria. Mas ela é mais seca também, viu? Que dá pra ir quebrando um pedaço. Aham. Ó. Nossa, legal essa parte, né? De quebrar, né? Aí, ó. Uh. Só que ela perdeu a ponta já com as que desmaçou. Foi com essa, então, né? Vai. Nossa, que tá bem melhor. E ele é todo calculista, ó. Ele tá indo por todas as laterais. Tem nada aqui? Não, vou falar pro senhor. Não? Não. Ainda foi enganada lá, ó. Já foi na metade, tá na metade, já. Amor. Tem nada? Não. Ai, meu Deus. Até agora nada. Eu acho que ele vai ficar no meio, né, amor? Aí, ó. Aê. Nossa, essa é bonita, ó. Eu vou nela, eu vou nela. Nossa, parece que ela lisinha. Nossa, tô indo quebrando. O quê? Nossa, ela é bonita, viu? Só tá o... Só tá o fiapo dela aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Só um negocinho. Só um dentinho. Então tem que ir com bastante cuidado. Ó, eu vou quebrando por cima, né? Vai. Olha lá, apareceu mais, ó. Sou um bom arqueólogo, hein? Geólogo. Ai, saiu. Qual a tua mãe? Ah! Amor, mas ela é bonita, viu? Um dentinho gigante de feijão. Deixa eu ver. Olha aqui. Caramba, hein? Coloca bem aqui pra você ver. Que perda que é essa? Não sei, cadê o manual de instrução dela. Nossa, ela é bonita, viu? Ah, essa aqui é por isso que precisa da lupa, ó. Ah, pra achar. Nossa, a lupa também é uma porcaria, viu? Foi, não funciona em nada. Olha aqui, como que é ela aí, ó. Snowflake Obsidian. Quem que é essa? Deixa eu ver. Nossa, essa tem mais pedras, ó. Eu acho. É, acho que ela é a mais pintadinha. Essa aqui mesmo. Nossa, ela tem quantas pedras? Doze pedras? Doze pedras. Só não sei aonde, viu? É pequena. É, tudo miudinha. Continua a escavação. Nossa, então pode ser que eu tenha deixado alguma pra trás aqui, viu? O quê? Achou? Caramba, essa é bonita. Nossa, essa é o quê? Essa é a Rose Crystal More. É grande, é grande. É grande ela. Vai que vem até aqui em cima. Vai. Ah, por isso que essa aqui tem até aquela... Cadê, cadê aquele negocinho? O que você quer? O espanador. O que espanador, homem? Que veio? Você já perdeu? Ah, já foi tudo embora. Tava e não veio. Sem espanador mesmo, né? Na raça. Na bruta. Nossa, achei que ia ser tudo pequeno, mas aqui é grande, viu? Vai lá. É, meu filho. Fior que a bicha é tarrachuda mesmo, viu? Só que eu não quero bater forte nela pra ela não quebrar, né? Nossa, ela é muito grande. Não quero cometer aquele mesmo erro que eu cometi antes, né? Vai. Agora ela sai. Nossa, mas eu tô quebrando ela aqui, mas tem outra aqui já, ó. Tem outra no pente? Aham. Nossa, ela é muito grande. Ela é a maior de todas. Ela é a mãe de todas. Caramba. Aqui é a outra, ó. Vai arrancar a outra, mas não vai arrancar ela. Ele é todo sistemático. Não, não é que eu tô com medo de quebrar igual o filho. Aqui, ó. Ah, agora dá pra ver. Nossa, essa aqui é linda demais também, ó. Tá vendo? Eu machuquei ela já, ó. Essa é muito grande, amor. Todas estão sendo grandes agora. Uh, nossa, que linda. Nossa, que agonia de pegar ela assim. Ó, não sei qual que é essa, qual que é essa. Dá uma olhada. Nossa, olha isso aqui. Coisa mais linda. Será que é a rose cristal? Acho que não, viu? Eu acho que é essa clinha, ó. Acho que ela tá meio rosa essa, hein? Não, a rosa é essa aí, ó. Eu vou tirar só mais essa e você tira a outra, tá bom? Tá. Vai sair, amor. Vai sair, ó. Vai. Vai sair, vai sair. Saiu. Essa é a rose. Nossa, que coisa mais linda também, viu? Olha só essa. Essa que eu vou fazer um colar, viu? Olha que bonita. Então tá, ó. Essa é a rose. Vai lá, você agora, viu? Essa é a pedra. Tem que só ficar esperto, você não deixa nem uma pra trás. Tá. Vai, você. Agora ela voltou aos trabalhos. Rapaz, esse aqui é mais duro mesmo, viu? Tá, pega. Que tamanho de pelota que saiu. E o bom de tudo isso que a gente fica brincando aqui, é que eu esqueço que eu não tenho canal. Aí eu ia dar uma desparecida na cabeça. Acho uma pedra bem preciosa aí, viu? Então, eu tô com medo de ter uma aqui no meio. Muito legal. Mais uma, né? Agora a vidua já fica a pé da vida. Sai, pedrinha. Mais uma ferramentinha. Olha o que a gente encontrou. Que pedras mais lindas. Um ninho. Um ninho das pedras, ó. Nossa. Nossa, agora pulou as três. Olha que linda. Olha essa. Duas pedras, olha, bonita, verde, parece. Parece com si. Parece essa azul turquesa, que azul turquesa. Não, azul turquesa é essa. Essa daqui, nossa, que bonita. Não, e olha... A gata blue, nossa, tem um monte ali. Olha essa. Caramba, eu sou vacinada nessa. Soul City, não sei que pedra que é essa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Parece que tem uma roxa aqui, calma aí, ó. A roxa é ametista. É, vamos ver. Calma aí. Que tamanho dessa, da Jumba. Agora traz a ametista aí pra nós ver. Vamos lá, mas essa aqui tá bem presa, viu? É a última, vai ser a última, será? Será? Não, tem mais uma escondida. Tem duas. Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, tem duas ali, ó. Escondidinha. Escondidinha, por isso tem que tomar cuidado, né? Vamos ver se vai sair. Saiu, saiu. Nossa, que linda. Olha essa. Nossa, achei ela boa. Nossa, que coisa mais linda essa daqui. Aquelas roxas, sabe? Olha, tem várias pedras bonitas aqui. E tem outra escondida aqui, viu? É, porque acho que não deu ainda, porque aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta quatro. Dez pedras. Falta duas. Ah, tá, essas duas aqui, ó. Ai, meu Deus, meu amigo, pega os seus equipamentos de trabalho. Eu não vejo mais serviço. Vamos pra casa. Chega de trabalhar. Por Brasil, por Brasil. Você tá sem canal, meu filho, você tem que trabalhar. Isso é verdade. Então, tranquilo aqui, vai, bora. Vamos trabalhar. Galera, terminamos todas as escavações. Rapaz, olha a bagunça que ficou. Mas achamos todas as pedras e que coisa mais linda. E o que a gente vai fazer com elas agora? Agora é guardar. Você gosta de guardar pedra? Senhor, já tá tomando banho? O que é isso? Eu já tô, meu banho de gato. E essa é a pedra dos outros, né, que a gente tinha encontrado. E é isso, eu achei muito legal. A gente não achou as pedras que vinham com diamantes. Queria muito ter achado. Mas, se uma hora eu encontrar, eu faço esse vídeo aqui pra vocês, né? 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 Então é isso, né? É legal, gostoso, é gostoso. Me diz aí qual das pedras vocês acharam mais bonita. E eu vou dar coração, viu? A minha preferida foi essa aqui, a mestiça. E eu gosto que vocês comentam, sabe por quê? Porque aí eu sei que vocês assistem o vídeo inteiro. Que vocês gostam do que a gente faz. Tem muitas vezes que o pessoal comenta assim... Comenta um negócio muito específico do vídeo. Aí eu vou lá, nossa, eu comento. Porque eu acho muito massa as pessoas que acompanham tudo. Então, se você assistiu até o final, comentem. Que pedrinha que vocês gostaram que eu vou dar coração? Eu gostei mais dessa, ó. A verdinha. A verdinha. É a minha cor. Você quer ela pra você? Quer. Então é isso. Gostei. Então é isso. Você gostou? Meu pagamento. Leva, vende, viu? Troca por galinhas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.